Então, amor, como está essa melancia? Fóntima. Algo me diz que a melancia não está a grande coisa. Tá, tá. Queres provar? Olha a tua cara. Tá bom, se não gostar, se não comia. Bem, malta, acabámos agora de almoçar. Hoje não tenho vlogado tanto, porque não quero que fique chato e que fique sempre a mesma coisa. Mas pronto, nós acabámos agora de almoçar. Estou só a acabar de ver a água, porque eu achava que isto era uma garrafa de plástico. É de vidro, portanto não posso levá-la. Pronto, e depois, agora queria que o Bruno é um sítio. Ai, eu estou sendo aqui de rima, ele está-me irritando. Queria levar o Bruno a um sítio muito giro, que é o mercado de lá, ou que iria. Bem, pronto, é o mercado que tem, o Bruno adora presunto, então tem tipo bueda bancas com presunto, fruta, tem lá uns smoothies ótimos. Eu quando vim cá com a minha amiga, nós bebemos sempre um que era de morango e banana e eu quero ir lá buscar outros, porque aquilo é mesmo bueda da rua, por isso, vamos só pagar agora aqui o almoço e depois vamos falar. Malta, acabámos de chegar ao mercado de La Boqueria, que é um mercado super giro que eu estava a falar há bocado. E então, já, vamos agora a comprar um sumo, que por acaso não vai precisar isso. Tipo, olhem aqui. Estão a ver? Estes sumos são ótimos. E há imensas bancas a vender isto. Bem, Malta, acabei de comprar estas brinquedas novas, na Brandy Melville. Eu sei, foi um bocado estúpido ter comprado lá. Mas eu deixei as minhas em casa e realmente as minhas também já estavam um bocado estragadas. Que tênis giros! Portanto, estamos a ficar sem bateria nos telefones, o que é preocupante. Depois para voltar para casa é mais difícil, mas pronto. Vamos agora tentar ver como é que vamos fazer-nos para chegar lá. E já pedi a tentar alguma coisa. Entretanto, o meu vídeo novo de ontem já se viu. Agora, caso vocês queiram ver, já podem ver no canal. Mas já se viu. Estou bem excited! Está bem, é bom. Está bem. Olá, Bet. Vimos agora do Cantaditas. Aquilo está mesmo giro. Tirássemos umas fotografias no fotobús que eles batem. Não era no fotobús, era tipo num tablet, estava lá uma puxeriga. E depois, aquilo parecia tipo num encren, era meio giro. Mas ainda vamos tentar aproveitar um pouco. Parece que estou toda olhada. Malta, já estamos a jantar. Aqui não dá para ser do fit, malta, então estamos a comer um com cachorro, com batatas fritas e coca-colas. É para estragar, é para estragar mesmo a cena, não é baby? Pronto. É mesmo. Agora estamos aqui sentados no chão. Vamos comer e, antes de tanto, vamos ver que tipo de festival... Festival não, porque bandas é que vão dar e se passarmos e gostarmos do som fica muito alto. Conseguiramente vai ser isso, não é? É isso, não é dá. Malta, eu e o Bruno acabámos de tirar umas fotos mesmo, engraçadas, assim... Tipo estilo boi-fotobus. E agora vamos comer um gelado e, entretanto, depois vamos embora. Mas pronto, vamos andando então. Os gelados são para ali, amor. Bem, malta, nós já chegámos ao hotel, estamos mortes, entretanto, porque andámos imenso hoje, por acaso. Portanto, o dia de hoje fica por aqui, espero muito que vocês tenham gostado e vemos-nos amanhã. Espero que estejam bem e que estejam bem. E que estejam a ter uma boa saúde. Que hoje estejam a estar para mim e na sala para vocês todos. Cato com todos. Esqueçam. Beijo. Tchau. Tchau.